Música Logistas de Manaus se preparam para a manifestação prevista para acontecer amanhã, dia 15 de março, em todo o Brasil, a partir de 9 horas da manhã. Na Avenida Eduardo Ribeiro, a tradicional feirinha de artesanato e o café da manhã já foram cancelados neste domingo. A orientação da Câmara dos Dirigentes Logistas é que os empresários do centro da cidade fechem as portas para não correrem riscos de vandalismo. Hoje começa a quinta rodada amazonense de futebol e o Rio Negro enfrentou o Princesa dos Solimões de Manacapuru no estádio Carlos Zamit. E o tubarão levou a melhor sobre o galo. Quem vai trazer as informações para a gente, o resumo do jogo, é a repórter Laila Pereira. Olá Laila, como foi o jogo? Olá Márcia, o Princesa começou a partida superior e mostrando o entrosamento. Aos 11 minutos do primeiro tempo, abriu o placar com um gol de Douglas. Jaime cruzou, Sandro Goiano desviou de cabeça e Douglas empurrou o Dimansinho para o gol. Sem reação do Rio Negro, o tubarão continuou atacando e aos 17 minutos marcou de novo. Dessa vez, um gol de Léo Paraíba. O galo reagiu e aos 41 minutos do meio da área, Thiago Amazonense diminuiu para o Rio Negro. Nos acréscimos, em um lance duvidoso, Lucas Peteca empatou o jogo. O Bandeirinha marcou o impedimento, mas o juiz deu gol legítimo. O Rio Negro ainda teve chance de gol, mas na última jogada da partida, Edinho marcou para a vitória do Princesa. Rio Negro 2, Princesa do Solimões 3. Com a vitória, o Princesa entra no G4 e o galo vai para a zona de rebaixamento. Volto com você, Márcia. Obrigada, Laila. E no início da tarde de hoje, devido a uma pane mecânica, um hidroavião fez um pouso forçado à margem do Rio Negro, próximo à praia de Paricatuba. Quatro pessoas estavam a bordo e passam bem. Elas foram resgatadas e estão sendo trazidas para Manaus. Atletas do fisiculturismo amazonense se preparam para participar em um dos campeonatos mais importantes da modalidade, o Arnold Classic. Volume, simetria, proporção e definição muscular. Esses são os requisitos avaliados durante as competições de fisiculturismo. O esporte utiliza exercícios de resistência progressiva para controlar e desenvolver os músculos do corpo e tem ganhado muitos adeptos no Amazonas. O Amazonas acho que nunca foi com tantos atletas de alto nível para um evento internacional. Foram selecionados praticamente 18 atletas. Eu acredito que todos eles com nível de competição internacional. Campeão amazonense, vice-campeão brasileiro, quarto lugar no Arnold Classic do ano passado, Daniel faz parte de uma equipe de nove atletas que está pegando pesado para representar o Brasil. Segunda vez que eu vou, o ano passado eu fui, fiquei em quarto lugar na minha estreia. Marcos Vinícius é estreante na competição mais disputada, o Arnold Classic, que é realizado em apenas três lugares do mundo, Ohio, Madrid e Brasil. A competição recebe o nome do ator Arnold Schwarzenegger, ícone do fisiculturismo. Nós vamos como amadores ainda, mas em dois anos eu como atleta me sinto muito feliz de estar participando. E para disputar é preciso estar em dia com o corpo e a alimentação. Afinal, nessa competição estarão no palco os melhores do mundo. A alimentação é baseada entre proteína, carboidrato e gorduras boas e eu aumento bastante essa ingestão para ter um aumento de peso para depois, na hora que estiver cortando a comida e cortando o peso, não ficar tão magro. E enquanto se preparam para o Arnold Classic, os atletas já estão de olho no campeonato amazonense e no brasileiro que acontecem em julho. Daniel acredita que o fisiculturismo, além de um estilo de vida, é um desafio pessoal. Muitas pessoas que nunca pensaram em competir, começaram a fazer um trabalho de musculação com profissionais qualificados. Tiveram uma evolução muito grande e hoje em dia já sobem nos palcos. É um esporte que está se elitizando. A competição é contra nós mesmos. De cada ano você está entrando em uma competição melhor, de ver o seu físico mudar. Muito obrigada a você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!